Fala galera, bem-vindos ao mundo de volta com mais um vídeo pra vocês no canal de Hearthstone Dessa vez o que a gente vai fazer aqui? A gente vai abrir mais 10 pacotinhos, tá certo? Que clássicos, eu tô atrás do Tyrion e tô atrás do... do Leroy E o Alex Trasa se vier também vai ser muito bem-vindo, qualquer lendária vai ser muito bem-vindo Então vamos lá, vamos começar abrindo já aqui os pacotinhos Épico, já gostei, gostei do épico já, beleza Raro Outro épico, que delícia, dois desse, beleza, tá ótimo, beleza Dois épicos no primeiro pacotinho já, tá bom, tá bom já, vamos lá Dois raros, beleza Beleza, tá bom Vamos lá Vamos lá Blizzard, vamos lá Uma lendária, faz tempo que não vem lendária hein Blizzard, vai, vamos lá Uma lendariazinha Não ia fazer mal pra ninguém hein Não ia fazer mal, mas por enquanto não veio né Por enquanto não veio Esse aqui o pacote veio fraco, esse aqui vai vir hein E esse aqui vai vir, eu tô sentindo Eu tô sentindo que vai vir nada Eu tô sentindo que não vai vir nada Mas beleza, vamos lá, vamos pro próximo pacotinho aqui Vamos nessa Vamos nessa Vamos lá Eu, ó, eu Eu vou Eu vou direto então, viu Eu não vou ficar olhando Se veio, porque aí eu Se vier surpresa Não veio nada Veio dois desse aqui né velho Puta vida né mano Vamos lá Vamos mais um Quatro pacotinhos galera Vamos lá Jogo rápido Dourado épico Gostei Eu causo dois de dano Gostei, gostei Muito bom Gostei Outro desse viado Você é louco parça Aí não mano Vamos lá Terceiro pacotinho galera Vamos lá Falta mais três Tirando com esse Vamos lá Também não veio Vamos lá Penúltimo pacotinho Blizzard, vai Raro Beleza Veio dois raros Tá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos nessa Lendário É épico Veio bastante épico Veio outra épica dessa Não foi dessa vez que veio uma lendária Mas veio bastante épica galera Então vai dar pra fazer bastante pó Quem sabe eu consigo craftar o Leroy Então se vocês gostaram do vídeo Deixem seu like Seu favorito Se inscreve no canal caso Vocês não estão se inscrevendo Um grande abraço pra vocês Até a próxima Valeu Falou E fui